Música 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 Por que você está moçando com a velhinha? Porque morreu a velhinha Música 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 Gente, muito boa noite Nós estamos aqui nesse final de domingo E... É trágico... Gente, eu estou assim desmontada, tá? Sem maquiagem Mas... Quiseram me zoar, né? Não, não é zoar Porque... assim, né? Bem, a gente queria deixar uma prova registrada Que a nossa amiga aqui também Tem sentimentos nerds Não é nerd Todo mundo assistiu, pra quem não é nerd? Pra quem não está sabendo o que está acontecendo A gente vai falar de Game of Thrones Principalmente pelo que aconteceu Agora Inclusive, assim, se você não viu o seriado Para o vídeo aqui Nem comece Né? Então assim... A não ser que você não queira ver E realmente não se interessa Mas... Se você não viu o seriado Dá, dá E pretende ver Para o vídeo agora Não assiste mais Porque tem spoiler violento do mal, entendeu? Mas... O que aconteceu por aí? Não... Não é, ó... Esse seriado É um seriado que uma pessoa assiste Quando ela quer sofrer, entendeu? Porque quando você quer ficar feliz Você assiste, sei lá Esses seriados que é tipo comédia Entendeu? Você vai lá assistir seriado que você ri Você vai lá assistir bazinga lá Que é... né? Você ri e tal Das babaquias que o cara faz Agora você quer sofrer Aí você assiste Game of Thrones Entendeu? Que aí eles vão lá Primeiro eles matam uma caralhada de gente lá uma vez E eu bugo Né? Eu fico assim tipo Aí agora eles vão lá e matam o cara tipo Que todo mundo gostava No meio de dizer que Ah, eu não gostava Se você é do contra você vai falar que não gostava Mas todo mundo gostava dele Se você chorou como a Gigi Não Deixe um comentário A menina ela quase surtou Ela está de luto Não, gente, ó É o seguinte Eu estou de luto até 2016 Porque eu preciso saber o que vai acontecer na próxima Eu já tenho gente que ele falou que ele vai virar isso Que ele vai virar aquilo e não sei o que Que talvez ele não tenha morrido Mas ninguém sabe ao certo também Porque a porra do livro acabou Entendeu? Eu já estava louca para ver o livro para ver o que vai acontecer Mas a porra do livro acabou também Ou seja O George Martin ele não escreve em papilho Ele escreve no Death Note Porque só pode, velho Caralho Eu vou ter um Death Note um dia e vou escrever o nome dele E eu vou falar que ele tem que morrer Igual morrer os personagens do que eu fiz Ele entrou Você conhece o Death Note? Eu conheço Eu acho que ela é nerd Mas de quantas foi insatisfação? O que está acontecendo com você? Eu estou de luta pelo ano que vem Porque eu preciso saber o que vai acontecer Mas eu estou de luta porque morreu o Joe Snow Não, eu vou tentar representar um pouco da Como foi a Gigi quando entrou um punhal na panza dele Tipo, estava aqui sentado nesse mesmo sofá agora Cinco minutos atrás Ai meu Deus Ai meu Deus Eu só faço isso mesmo E mano, tipo, transtornou Eu só olhei para ela assim Não vou respetar esse momento Porque não é algo fácil de se perder É nada, gente Ele até me abraçou Não deu dó Eu juro por Deus Eu fiquei com muita dó Não do John, dela Juro, juro Estou com dó dela até agora, mano Gente, ó Eu tinha visto spoiler essa semana Tipo, ah, não sei o que da facada que vão dar no Joe Snow Mas eu falei, não Até comentei com ele Eu falei, porra, eu li o negócio da facada que vão dar no Joe Snow Aí ele, ah não, eu acho que não Será, né? É, tipo, sua irmã também, Raquel Puta que pariu Você podia ter me contado, me preparado um pouco Porque você já sabia, né? Não, deixa o Joe Snow sofrer E ó, gente, nem é meu personagem favorito, tá? Tipo assim, ah, Joe Snow não é Até porque não dá para ter personagem favorito Não, não, ele não é meu personagem favorito Tipo, ai, ela está fazendo isso só porque ele é o bonitinho da série E Bibi, não, normalmente eu gosto Inclusive, a Arya arrasou na série de hoje Tipo, esse é o tipo de personagem que costuma ser meu favorito Ela foi lá e... Mas tipo... Mas tipo, pô, o cara é muito bonzinho, velho Ele não merecia isso, na boa Não teve como não chorar Não fica triste, não fica triste, amor Mas você não é nerd não, né? Não Não Sou nerd Todo mundo aí está assistindo Game of Thrones, não tá? Conta aí pra gente que eu quero saber Todo mundo está assistindo Você ficou revoltado? Conta aí pra mim Eu tenho certeza que todo mundo ficou revoltado Dá seu jóia e comenta Eu, ó... Eu quero ouvir sua história de lamentação Ó, eu só tenho uma coisa pra dizer Eu odeio Game of Thrones, ok? Eu não assisto mais essa merda até 2016 Pronto! Ninguém assiste essa merda até 2016 Acabou! Já era o último Porra! Não tem o que falar Valeu por me zoar, viu amor? De nada Obrigada! Ai, eu sou nerd e a puta que a gente pariu Dá pra ver Tchau, gente! Se curtiu, dá um like aí Se inscreve no canal Não, amor As duas em cada, vai Falou, pessoal Comenta, eu quero ouvir a história Falou, tchau, tchau